Galera, a aula de hoje, lipídios. Os lipídios são moléculas insolúveis em água, portanto, elas são moléculas apolares. E, portanto, os lipídios, eles são também quimicamente chamados de ésteres. O que são ésteres? Ésteres é a união de um álcool mais um ácido, formando um éster mais água. Então, observem o álcool, a hidroxila, mais o ácido carboxílico e, daí dessa reação, irá produzir um éster mais água. O éster é aquele C duplo O com O. E aquele carbono pertence àquele álcool que a gente uniu. Resultado, um éster é a junção de um álcool mais um ácido. A maioria dos lipídios são assim. Eles são ésteres. Portanto, os lipídios se dividem em dois tipos, ou se classificam em dois tipos. Os simples e os compostos. Os lipídios simples, eles são formados apenas por um éster. Então, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os lipídios simples são os glicerídeos, glicerídeos, os carotenoides e os esteroides. Os glicerídeos são os óleos e as gorduras. Os cerídeos são as ceras. E os carotenoides são pigmentos que auxiliam as plantas a fazerem a fotossíntese. Já os esteroides são derivados do colesterol. Os lipídios compostos, ou complexos, eles são ésteres mais alguma coisa. Ou seja, mais outra substância que não é um lipídio. Como, por exemplo, o radical fosfato, no caso dos fosfolipídios. No caso, aminoácidos, como no caso dos esfingolipídios. Ou, nesse caso, proteínas associadas a lipídios, como ocorre nas lipoproteínas. Os triglicerídeos. Os triglicerídeos são formados pela união de um álcool chamado glicerol, mas três ácidos graxos. Como a gente pode perceber na figura, o glicerol possui três hidroxilas. Portanto, ele tem três locais para o encaixe de três ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão se ligar a essa molécula formando três ésteres. E liberando três moléculas de água. E assim, todos os triglicerídeos são formados dessa maneira. Então, ácidos graxos de cadeias longas ou de cadeia curta. Bom, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos são representados por esse grupo funcional que vocês estão vendo aqui. C-dupla-O ou H. Os ácidos graxos têm cadeias que podem ser saturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas são cadeias que não possuem ligação dupla. Portanto, apenas ligações simples, como a gente pode perceber na figura. Os ácidos graxos saturados são moléculas rígidas e, portanto, têm um ponto de fusão bastante alto. Então, eles são sólidos à temperatura ambiente. Por isso, esses ácidos graxos compõem as gorduras. Cordura e óleo, a diferença é o estado físico. Um é sólido, a gordura, e o óleo vai ser líquido. Mas por que o óleo é líquido? Porque o ácido graxo que compõe a maioria dos óleos, eles são insaturados. Como a gente pode perceber aqui. Então, se ele possui uma única dupla, mono-insaturado. Se ele possui duas, três, quatro duplas, então eles são chamados de poli-insaturados. Onde está a ligação dupla é que daí determina o tipo de lipídio ou o tipo de ácido graxo que estamos tendo aqui. Nesse caso, na figura, a gente pode perceber o que é o ômega 3. O que é o ômega 3? O ômega 3 é a ligação dupla no carbono 3. Esse carbono 3, observe que é uma anotação diferente, para quem entende química. Olha aí, no caso, começa pelo fim. Por isso, ômega. Ômega é o fim. Alfa e ômega, alfabeto grego. Bom, o ômega 3 é um dos lipídios super importantes que a gente vai encontrar na sardinha, no salmão e no atum. Peixes com de cama, em geral, possuem ômega 3. Ômega 3 é um lipídio essencial e muito importante para a nossa dieta, porque ele determina o equilíbrio entre o LDL e o HDL, que são lipoproteínas que vão transportar o colesterol em nosso corpo. Coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, existe outro tipo de lipídio, que são as gorduras trans, ou seja, é um triglicerídeo também. E a gordura trans, ela é insaturada, como a gente pode perceber na figura. Então, isso é um tipo de isomeria, chamada isomeria cis e trans. A isomeria cis, observe que os hidrogênios, que estão compondo a ligação dupla, estão no mesmo plano. Ou seja, estão acima da ligação dupla. E observem, na gordura trans, que é a isomeria trans, ó, então, que um hidrogênio está em cima, o outro hidrogênio está embaixo. E é isso que determina se o lipídio é trans ou cis. O lipídio trans, ele não é reconhecido pelo fígado. E assim, ele altera, desequilibra totalmente a relação entre LDL e o HDL. E esse desequilibrio é que provoca várias doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, o AVC, o AVE, que é acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral, então, que são derivados do consumo excessivo de gordura trans. Então, o cara, se controla ainda essa história de gordura trans e observem isso na tabela nutricional dos alimentos. E não caia nessa. Bom, vamos falar agora de outro tipo de lipídios, que são os serídeos. O que são serídeos? Os serídeos são as ceras. Como a gente pode perceber, as ceras, elas são álcoos muito grandes. Esses álcoos grandes são ligados a ácidos graxos também muito grandes. E daí, você vai ter uma molécula muito apolar. Se é muito apolar, quer dizer que é muito insolúvel em água e, às vezes, repele a água. Então, as ceras, elas são encontradas no cabelo, que são as ceramidas, no ouvido, o cerumen, para tirar o excesso de água do ouvido. A cera também é encontrada na pena das aves, impermeabilizando as penas. E também a cera é encontrada na abelha. Sim, a abelha. A abelha possui cera e essa cera chama-se própolis. E o própolis é uma cera que também tem ação antibiótica, ou seja, uma ação bactericida e fungicida, evitando infecções na colmeia. Mas a cera mais importante, que cai bastante no Enem, que aí você tem que estar ligado, é a cutina. A cutina é uma camada de cera que impermeabiliza a folha. Ao impermeabilizar a folha, as plantas, elas não desidratam, ou seja, não perdem tanta água assim como deveria. Então, a exposição ao sol, principalmente no meio-dia, ou de regiões muito quentes, Então, as plantas, para se adaptarem e evitar a sua desidratação, elas têm uma camada muito grande de cera, que no caso é chamada de cutina. Então, a cera que impermeabiliza a folha. Os carotenoides. Os carotenoides são lipídios que são auxiliares da clorofila na absorção da luz. E assim, os carotenoides são classificados de acordo com a cor deles. O beta-caroteno é um pigmento amarelo, que é encontrado em todos os vegetais amarelos. A manteiga, por exemplo, não é vegetal, mas tem também carotenoides. No caso, para lá na manteiga, a vitamina A. A vitamina A é um derivado do beta-caroteno. A gente ingere o beta-caroteno, e com a ingestão do beta-caroteno, ocorre a quebra da molécula no meio, produzindo duas moléculas de vitamina A. A vitamina A é super importante para a formação da visão e para a formação da retina, formando pigmentos amarelos lá no fundo do olho, na retina. O licopeno, ele é um pigmento vermelho, portanto, é encontrado em todos os vegetais vermelhos. Então, taqui, melancia, goiaba, possuem grande quantidade de licopeno. E o licopeno, ele é importante na nossa dieta, porque os licopenos, eles são antioxidantes. Antioxidantes combatem radicais livres, com isso evita o nosso envelhecimento. Por isso é importante comer fruta. Ok, gente? Bom, os esteroides. Os esteroides são litígios diferentes dos outros, porque os esteroides, eles não são ésteres, e sim um álcool de cabeça fechada, possuindo quatro anéis, esses quatro anéis com a ligação OH. Esse OH caracteriza que o esteroide, que o colesterol, ele é um álcool. E esse álcool possui quatro anéis e uma ramificação, que vocês podem perceber ali no final. O colesterol também é precursor de vários hormônios do nosso organismo, como, por exemplo, os hormônios sexuais. A testosterona, o estrógeno, a progesterona. São litígios que são esteroides. A diferença, como vocês podem perceber, é apenas a ramificação desses anéis. Olha a diferença da testosterona para o estrógeno. Perceba que são poucos átomos que vão diferir a testosterona do estrógeno. A testosterona, vocês podem perceber, perdeu aquele OH, agora ali você tem uma cetona, e o estrógeno continua com aquele OH. Bom, outros lipídios esteroides são os hormônios corticoides, chamado cortisol, que tem uma ação anti-inflamatória no nosso organismo. E também a aldosterona, um lipídio que também é esteroide, e que é produzido para aumentar a pressão arterial. E aí ele faz a retenção de sais no nosso corpo. Bom, além desses lipídios esteroides, existe também os sais biliares, ou seja, o colesterol também serve para formar a bíblia. Aí nesse exato momento, vocês estão se perguntando, poxa, colesterol não é mal? Não, o colesterol não é mal. O colesterol tem várias funções que vocês perceberam. Formar a aldosterona, formar a bíblia, formar a vitamina D. Quando a gente ingere certos tipos de colesterol, por exemplo, da gema do ovo, então, esse colesterol tem que vir à nossa pele, e receber radiações ultravioleta, que transforma esse colesterol em um tipo de vitamina D, a chamada vitamina D3. Então, outra ação do colesterol. Como vocês podem perceber, são cinco funções que a gente pode ver aqui na figura, que são as funções do colesterol. Mas, e aí, o colesterol não é o vilão? Então, quem é o vilão? O vilão são as proteínas que transportam o colesterol, que são as lipoproteínas, chamadas de HDL e LPL. O HDL é o nosso H, H de herói. Herói, porque, quando ocorre um excesso de depósito de colesterol nas artérias, quem retira esse excesso é o HDL. O HDL significa High Dense Lipoproteína, lipoproteína de alta densidade. Já o LDL, Low Dense Lipoproteína, ou seja, uma lipoproteína de baixa densidade. Significa que a maior parte do LDL é o lipídio. E a função do LDL é levar colesterol e lipídios. Esses lipídios estão formando a partícula LDL para as células. Como vocês podem perceber na imagem, na figura, vocês percebem que as células possuem um receptor verdinho aqui na figura que se encaixam a partícula LDL. E assim a célula absorve o LDL e digere o LDL. Esse LDL digerido, então, os ácidos graxos que ali existem são absorvidos. Proteínas que ali existem se transformam em aminoácidos e vão ser absorvidos pela célula. Então, o LDL também é importante para a célula. Então, para a gente resumir essa história, H de herói, L de low Dome. Bom, então, quem é do mal? O LDL? Mas o LDL, ele só vai ter uma ação ruim quando as células perdem esses receptores LDL. E a perda desses receptores LDL significa que você não está precisando de colesterol. Com o excesso de LDL, o LDL, ele vai depositar esse colesterol na parede das artérias. Aí ocorre uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela desencadeia uma série de globos brancos diferentes. Esses globos brancos produzem uma espuma. Essa espuma acaba sendo calcificada. E aí, fica dura. Isso vai endurecer a artéria, provocando uma doença que chamamos de aterosclerose. Percebe aí, veja aí. Aterosclerose. Isso ocorre devido à placa de ateroma. O que é a placa de ateroma? A placa de ateroma representa que a helicóptero não conseguiu mais sair. Por que ele não foi retirado? Porque em algum momento, houve um desequilíbrio entre HDL e LDL, e o HDL não retirou aquele depósito. Devido a essa não retirada, aconteceu a placa de ateroma. E isso aqui vai ser o precursor do infarto. Infarto agudo do miocárdio, que vai ocorrer nas artérias do coração, chamada de coronários. Ou, isso pode ocorrer também na artéria, chamada de carótida, que leva o sangue para o cérebro. Como vocês podem perceber, ela também pode ser entupida, com isso ocorre o AVE. O que é AVE? Acidente vascular encefálico. Os lipídios compostos ou complexos. Eles são formados pela união de um éster, mais fosfato e aminoácido. É isso que caracteriza os fosciolipídios. Os fosciolipídios são os componentes da membrana. Como a gente pode perceber, o fosfato tem carga elétrica, o aminoácido tem carga elétrica, e a cadeia de ácidos graxos, as duas que sobraram, são apolares. Então, o resultado dessa história, a gente tem uma molécula que, ela é ao mesmo tempo polar e apolar. Isso vocês vão ver lá na aula de membrana. Com a membrana, ela é formada. Então, basta ter fosciolipídio e água, que você vai ter uma bicamada lipídica formando uma membrana. Outro lipídio especial é a esfingolmianina. A esfingolmianina, ela é um lipídio composto, formado pela união de um éster, mais aminoácido, e a coluna. A coluna com aminoácido diferente. E isso vai compor a chamada esfingolmianina, onde a gente vai encontrar, formando a bainha de mianina dos neurônios. Bom, e com isso, a gente encerra a nossa aula de lipídios. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí bastante, e espero ter ajudado vocês. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!